Hora da notícia! Trago para vocês informações importantes sobre o ator Jean Yaman. Então, chegou o grande dia e Jean Yaman, como sempre, está muito bonito e elegante para receber mais um prêmio importante na carreira do ator turco. E como eu havia prometido, vou trazer para vocês aí as primeiras imagens e vídeos para você acompanhar tudinho. Mas antes, gruda aqui comigo nesse vídeo, faça sua inscrição aqui no canal, ativa o sininho para que você possa receber todas as notificações. E também não esquece de deixar aquele like especial. Mas agora, não vão perder mais tempo, bora conferir comigo então esses primeiros momentos de Jean Yaman que eu consegui aqui capturar para vocês. as primeiras imagens e vídeos que já saíram e foram publicadas por aí. Bora dar uma olhada como está o gato turco, que roupa ele está vestindo. Bora assistir! Obrigado! E aí Uau, quanto é bello, é belíssimo! Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado. Atenção, você pode assistir ao vivo no perfil oficial Johnny Yaman Mania. Corre lá, já deve ter começado. Viva toda a emoção do momento no ao vivo. Então é isso, pessoal. Compartilhando, como sempre, tudo o que rola com o galã turco Johnny Yaman. Continuem ligados, porque tem muita coisa para mostrar para vocês sobre esse momento especial. Esse é só o início, então sigam ligadinhos que eu trago para vocês mais novidades. Até daqui a pouco. Fui!